E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus logo da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque, mano, hoje eu vou fazer uma trollagem que eu vi no YouTube que eu achei muito engraçada, mano, que é a trollagem do pepino nas calças. Galera, eu tô aqui em uma casa de férias do canal, que é a nova casa de férias do canal, e mano, eu tô com alguns amigos meus, sabe? E eu tive a seguinte ideia, por que não trollar todo mundo, mano, com pepino nas calças? Eu arrumei um pepino, tá ligado? Pra me colocar na calça, mano, e eu vou chegar de surpresa nos meus amigos com esse pepino dentro da minha roupa pra gente ver a reação deles. Mano, eu não sei o que que vão falar, eu não sei se, tipo assim, se vão me zoar, se vão achar ruim. Eu sei que, mano, a gente tá aqui em duas meninas e quatro moleques. Eu, o Eduardo, o Fertonani, o Tarabinha e o Ian. Cinco caras, duas meninas. E, mano, eu quero ver qual que vai ser a reação dos moleques e da Camila e da Amanda, que tá junto com a gente também. Se liga só no pepino que eu arrumei, mano. Tipo assim, literalmente, eu arrumei um pepidão pra minha vida. Que, no caso, é esse pepidão aqui, mano. Olha o tamanho disso, mano. Tipo, meu Deus, tá ligado? É muito grande, mano. Esse aqui, mano, e a parte mais legal, mano, vai ser preparar ele. Não, não, se liga aqui. Como será que vai ser a reação deles, tá ligado? Eu vou chegar desse jeito, mano. Será que isso vai assustar a câmera? Você acha? Vai. Vai? Você acha que eu tô muito grande? Nossa senhora, você é louco. Tô muito avantajado? Um pouquinho. Mano, quantos likes esse vídeo merece? Mano, cem mil? Cem mil likes? Cem mil, né? E a galera tem que se inscrever aqui no canal pra gente bater 13 milhões de inscritos o mais rápido possível, porque em 13 milhões vai ter um carro novo aqui no canal, beleza? E, mano, por que que você colocou na geladeira isso aqui, mano? Tá gelado mesmo. Pra refrescar, né? Dá uma refrescar, né? Calor. Vamos fazer o seguinte. A galera já deixou o like, já se inscreveu, já comenta aqui embaixo o que que vocês acham. Vamos ali, vamos entrar em ação, mano. Vamos ver qual que vai ser a cara do pessoal que tá aqui, mano. Vamos ver se tem alguém aqui na sala, né? Eu sei que tava todo mundo na piscina, tava pra lá. Mano, não tem ninguém aqui na sala. Vem comigo, vem comigo. Mano, esse negócio aqui tá meio esquisito, não tá não? Aqui no quarto também não tem ninguém. Então aí deve tá tudo lá pro fundo, né? Aqui também não tem ninguém. Cozinha não tem ninguém. Aqui só deixaram o rastro do cheiro, hein? Só o cheiro. Ficou o cheiro, rapaz. Galera do céu, pensa num cheiro forte que tá ali, mano. Certo. Ó, vamos fazer o seguinte, mano. Filma aqui do Quentinho na Porta. Não tem problema vocês verem também, mano. Eu vou falar aqui como que tá o dia deles. Se eles tão afim de dar uma olhadinha de esqui. Se eu posso ir na garota do Guilhanna, do Eduardo, tá ligado? Vamos ver o que eles vão falar, né, mano? Vamos lá. Vamos lá, vocês tão cantando aí, né? Tá boa? E aí? Tirando uma certa. Vou dar uma olhadinha de injete, ô Ian? Deixa eu te pilotar. Vamos. Quero, né? Quero que você possa com a sua garupa. Acho melhor você ir pilotando, né? Não tô, é assim. Você tá armado, Mike? Não. O que é isso? Mano, o Eduardo colocou um negócio no meu copo ali. E não sei, velho. O negócio não abaixa, mano. Oxe, tá doido? Não é, velho. Isso é... Abaixa aí, mano. É o que de pegar. Pula na piscina, vai ser esfriado. Não sei, o que tá acontecendo aqui, mano? Hum? Você acordou assim, mano? Acordei assim, velho. Olha, tá saindo pro gosto, Mike. Então, mano, você vê? Tô apontajado, né, velho? É o jeito. O que vocês acham? Não, tô até constrangido. Você não curtiu, Ian? Não, Mike. Não, é isso aí, mano. Não, Mike, sai pro lado. Não, que rela pra você ver, mano? Não, que rela, né? Que sanguíno, velho. O que você tá lá? Eu quero saber o que você tomou também. Tem mais? Tem mais isso aí? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Certeza. Ó, tá muito firme, mano. Ah, porra, velho. Tá muito firme, mano. Mano, meu porra. Que risco, velho. Vou mostrar pros meninos ali essa potência que eu ganhei na vida. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. É com o Eduardo. Eu tenho certeza, velho. Então vamos andar de jet? Vamos mesmo? Ah? Eu tô só esperando você. Então vamos lá, Tarabi. Você tá pronto? Mandar de jet? Eu tô prontíssimo. Rapaz, eu tava se... Dá um abraço, Tarabi. Sai fora hoje. Fiquem. Dá um abraço. Sai, sai, sai. 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 Dá um abraço, Tarabi. Sai, sai, mãe. Eita sacana, rapaz. Epa, o que, o que, o que? Você colocou alguma coisa na minha bebida, não colocou, não? Não te passei o truque, por que é nóis? Que quer relar? Agora você tá igual eu, vagabundo. Que quer relar, não? Você tá bem? Mas dá uma pata no coração. Firme, Tarabi. Tá no celular. Hã? Dá um abraço aqui, Taraba. Não, sai fora. Sai fora, Tarabi. Dá um abraço, Tarabi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O, ajuda aqui, Fetel. Sai, tio. O que, o que, o que? O que, o que, o que? O Eduardo mexeu, mano? O Eduardo fez alguma coisa, mano. Tá fibrado, hein, rapaz. O Eduardo fez alguma coisa, mano. O Eduardo fez alguma coisa, Eduardo. O que que você fez ali, mano? Tá saindo do bolso já, o Marcos. Você tá louco pra pegar de novo? Pega, Eduardo. Deixa eu ver. Tô falando, mano. Sai fora, Eduardo. Eduardo, tá estranho, mano. Você tá doido pra dar uma pegadinha aqui. Sai fora, tá pegadinha. Eu pedi pra ele vir gravar aqui, porque, mano, eu não entendi. Eu acordei desse jeito, mano. Mano, é aquele remédio que eu te passei lá, porque é esse mesmo. Que remédio? Rapaz, você falou aqui na sua bebida aí, que você nem viu. Hã? Mano, dá um abraço aqui, mano. Não, sai, eu vou bater. Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater. Me dá um abraço, tarovinha. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Sai, sai, sai. Sai, não, 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 não. Não, 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 eu vou bater, eu vou bater. Sai daqui, tira. Tira! Mas, mano, a culpa não é minha. Ai, de quem? É o Eduardo, tudo é culpa do Eduardo aqui. Então vai abraçar o Eduardo, sai fora. Eduardo. Pula no Eduardo aí, porra. Pula em cima dele, ele não vai sair. Pula em cima dele, ele não vai sair daí. Não, pareceu no meu, mano. Não, o que que você acha, mano? Tá parecendo o meu. Não, deita aí e dá a sua opinião, mano. Relaxa, deita. Agora vem cá, Eduardo. Sai, Eduardo. Sai, Eduardo. Dá um abraço, mano. Sai, Eduardo. Dá um abraço, Eduardo. Sai, Eduardo. Dá um abraço, mano. Vem aqui. Sai, Eduardo. Ô, Fertonelli. Ele não quer dar um abraço pra mim. Sai, fora. Chega aí, mano. Pula essa, sai, fora. Olha aqui, mano. Ô, louco, mano. O cara tem preconceito, mano. Ô, sério mesmo, mano. Me dá um abraço aí, mano. Ei, dá um abraço aí, mano. Ah, ué, tio. Ô, louco, mano. Ô, para de ser boiado. Olha aqui, ô. Tem que ir. Pô, nem com água gelada o negócio não vai. Tudo desse, mano. O que que tá, rapaz? Dá um abraço, mano. Não, não. Na moralzinha. Pra baixar, mano. Um abraço de vocês, certeza que vai baixar. Vai abraçar as mina lá, rapaz. Hã? Vai abraçar as mina lá, rapaz. Você dormiu com a abelha. Viu? Abraça as mina aí, tio. Hã? Abraça as mina aí, rapaz. Não, tem que ser você. O negócio abaixar, mano. Eu fiz com a abelha. Ei, vocês acham que tá errado isso aqui mesmo? Você pode. Você tá normal. Meu Deus. Você tá armado? Você nunca viu um negócio desse tamanho, não? Você já viu, Ian? Eu não. Já viu, Camila? Não. Já viu, Eduardo? Já, quando o meu fica, fica seco. Tá vendo? Ah, é, Eduardo? O Eduardo fez alguma coisa, mano. Ele deve ter... Não sei, mano. Eu tô abaixo dessa média, hein, que você tá... Eu tô abaixo dessa média de vocês aí. Mas é normal? Você tomou o quê? É normal, velho. Não, não é possível. Como não, mano? Vai ter que ir no médico e sair, mano. Aqui, ó. Você tomou alguma coisa. Hã? Você tomou alguma coisa, você tem querido. Não é coisa do Eduardo, né? Vocês não acham que é coisa do Eduardo? Por que você tem que ir no Guinness Book ainda? Porque o Eduardo é culpado por tudo aqui, galera. Culpado por tudo. Maria, velho, você tá louco. Não, vai lá, eu subiço. Você vai... Não, você vai tirando esse troço. Eu só vou mostrar a ponta. Não, tem a ponta. Só a ponta. Não, não. Só a cabecinha, vai. Só a ponta. Só a cabecinha. Tá louco pra mim. Tá, Eduardo. Vamos ver se ele tem potencial pra isso. Aí, ó. Meu... Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu tava desconfiado já, rapaz. Tava louco. Que isso aí? Bequina. Amanhã tem salada de pepino. Aí eu vou fazer salada de pepino pra casa inteira amanhã. O cara desse povo, mano. O povo pervertido, mano. Ficou pensando que era outra coisa. Não é possível. Que jeito que não pensa? É. O pai que tá louco. Tomou uns negócios diferentes hoje. Mano, tem coisa errada que vocês. Vocês não é normal não, velho. Que bonha. Vocês não é normal não. Aquele aqui tava doidinho pra dar uma pegadinha. O Eduardo pegou. 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 O Eduardo pegou pra ver se era coisa de verdade mesmo. Você vê? A masculinidade do Eduardo tá ferida, mano. Depois que vocês maquiaram ele, ele nunca mais foi o mesmo, sabia? É, a Jurema. Ah, tinha espetado aqui. Depois que maquiaram ele, mano. O que você fez? Você tá guardando o menino? É bom guardar o menino. Deixa eu guardar o menino aqui, mano. Fazer salada amanhã. Deixa eu guardar o menino. Não, isso aqui dá quantos quilos de salada isso aqui? Dá pra uns 4 dias de salada. Dá uma salada, hein? Pô, mas tá verde ainda. É assim mesmo que usa? Não, é assim mesmo, filho. Nova moda. Mas, gente, boa mesmo? Vocês não curtiam, meu irmão? Minha modalidade, mano? Ah, louco, velho. Mano, eu acho que eu tô andando muito com o Eduardo, velho. Não, não é possível. Tô andando muito com o Eduardo. Coisa do Eduardo isso aí. Tá ligado? Ó, rapaziada. Vocês viram a cara deles aí, né, mano? Vamos aqui, mano. Ficou me assustado, me assim. O que que é isso? Sabe? Ninguém quis me dar um abraço, mano. Ninguém quis. Ó, o errado é o que tem que vem junto com o abraço, né? Se for só o abraço, você vem com o abraço e a putucada. O que que tem de errado nesse abraço? Mano, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês acham que eu devo trollar eles de novo, mano? Com alguma outra coisa? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês. E, mano, vamos pra próxima. Vou deixar esse vídeo por aqui. Passa lá no meu site, loja021.br. Me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, porque eu ando postando muita coisa por lá. E, bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Foi. Tchau, 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 tchau.